O cachorro, o cachorrinho aí mordeu tudo Descosturou Descosturou não, não passou a faca a outra Acorda, filzão Olha, minha gente, quem já veio pra cá fofocar Mulher, porque eu tô... Revolta que me bloquearam Tu foi bloqueada, mulher No ATM, me bloquearam Eu conheço ele Tu conhece? Eu conheço Vou jogar um aguabenta, gente, eu venho já, viu Gente, deixa eu falar aqui pra vocês Deixa eu virar Olha a cara de safada dela Gente, não sei se vocês estão acompanhando o Instagram dela Mandando vários shades lá pra os participantes que tão... É, tão xingando ela a todo custo Eu vou deixar até aqui o Instagram dela Ela tá perto de bater 3M, gente Ela tá querendo bater os 3 milhõezinhos dela Vão lá seguir ela, ela tá ajudando a gente Fazendo mutirão também Postar as coisas do rico aí também Lhamba o povo, já foi bloqueada por urnio Foi, Davi? Já falei, já falou Vou deixar aqui de novo Sigam ela, viu Vocês não vão se arrepender não Porque ela é muito engraçada também Rasgaram o meu casaco, velho Tu viu E aí, eu vou deixar aqui de novo E aí, eu vou deixar aqui de novo